As Rodas do Ânibus Os Limpadores Os Limpadores O Motorista diz Vai pra trás Vai pra trás O Motorista diz Vai pra trás Pela cidade As pessoas no ônibus Saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus Saltam, saltam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade O neném no ônibus O neném no ônibus Chora, 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 chora O neném no ônibus Chora, chora Pela cidade Os pais no ônibus Desenchiu 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 Os pais no ônibus Desenchiu Pela cidade Pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Pela cidade Tô entediado Eu também Queria que tivesse algo divertido pra fazer Hum, tenho uma ideia Quem quer passear no carro do papai? Eu quero Quero Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Primeiro cinto de segurança E clicamos na fivela Giramos a chave pra ligar o carro Agora podemos ir Passamos pelas casas A nossa rua Cine pro vizinho Bip, bip Nós buzinamos Os vizinhos dizem oi Quem quer passear no carro do papai? Eu quero Quero Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Vou virar para a direita Mas primeiro sinalizo Ouça aquele tic-tic-tic A direita Eu vou virar Passando pelas lojas e restaurantes Até ao semáforo Espere até que a luz fique verde Agora podemos ir Quem está se divertindo no carro do papai? Eu estou Eu estou Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Quem está se divertindo no carro do papai? Eu estou Eu estou Eu estou Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Conheço um lugar perfeito para irmos Conte, papai Não vou contar, tá? Estamos lá e então você vai saber Vire à esquerda daqui a dois blocos Conte, papai Vire à direita e agora chega o sorveteria Quem quer passear no carro do papai? Nós gostamos, gostamos Vamos passear no carro do papai todos os dias Vroom! Você dirige Swish! E vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca! Vai pra esquerda Pisca! Vai pra direita Faz sexo por todo o dia O dia inteiro Role seu carro Dirigindo todo dia Tome cuidado Com coisas no caminho O seu carro O seu carro anda por aí Cuidado Tem muitas lombadas Por aí Vroom! Você dirige Swish! E vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca! Vai pra esquerda Pisca! Vai pra direita Faz sexo por todo o dia O dia inteiro O dia inteiro Role seu carro Dirigindo todo dia Tome cuidado Com coisas no caminho O seu carro O seu carro anda por aí Cuidado Tem muitas lombadas Por aí Vroom! Vroom! Você dirige Swish! E vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca! Pisca! Vai pra esquerda Pisca! Vai pra esquerda Pisca! Vai pra direita Faz sexo por todo o dia O dia inteiro Role seu carro Dirigindo todo dia Tome cuidado Com coisas no caminho O seu carro O seu carro anda por aí Cuidado Tem muitas lombadas Por aí Hey! Antes de atravessar A rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda Olhe para a direita Espere o sinal abrir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho pare Amarelo cuidado No verde você pode ir Verde vai Pode ir Pode ir Ei! Antes de atravessar Segure na mão De alguém Ande com um amigo ou irmão Esse é um plano muito bom Muito bom Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir No verde você pode ir No vermelho é party No verde você pode ir 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 Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Se alguém precisar de ajuda pra atravessar Os guia então com muito amor É tão bom fazer um favor Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Ótimo trabalho, muito bom! Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia? O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Um caminhão de bombeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô Vamos nomear? Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Aonde? O que é aquilo ali? Na árvore O ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa O pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina O urso Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Um avião O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Uma viatura policial Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor Crianças, aí vem o carro de polícia Olha como ele faz Uu, 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 uu A sirena do carro de polícia faz uou, 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 as sirena do carro de polícia faz uou, 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 pela cidade. O limpador do carro de polícia faz uou, 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 u Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce A janela do carro de polícia sobe e desce Pela cidade A roda do carro de polícia gira, 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 gira A roda do carro de polícia gira, gira, gira pela cidade